A Adriano é o tipo de pessoa que ele é a pessoa do network marketing, porque é a pessoa que aprende, ele aprende agora e se ele tiver a oportunidade de ensinar uma pessoa, chegou agora também, já aprendeu e ele já divide aquela informação, ele já quer que a pessoa também tenha aquela transformação, que ela vislumbre aquilo que ele viveu de mudança, de transformação e eu acho muito bacana isso, tanto é que em algumas oportunidades eu dizia assim para ele, calma, espera, não, eu tenho que falar logo, eu tenho que já ir, seja o que for de informação, de aprendizado, o que for, coisas boas para a pessoa poder crescer, para a pessoa poder, sabe, pegar a visão melhor ainda e eu acho que é um ponto assim primordial dele para mim, que eu admiro demais, é uma pessoa super disciplinada, uma pessoa extremamente trabalhadora, muito esforçada em cima de qualquer coisa, nós chegamos nessa indústria, muito jovens, sem experiência dentro desse negócio, sem experiência para lidar com pessoas, né, nós não éramos nenhum RH e nós tínhamos dificuldade até de como família, né, de como casar e muitas coisas, né, de aceitar, de conviver.